Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Eu me chamo Jéssica, trabalho para o Instituto Anjos Solidários no SEI Maria e José. E hoje, crianças e famílias, a professora Jéssica trouxe duas vivências muito legais, muito significativas e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Pensando na importância do desenvolvimento e a formação integral das nossas crianças, hoje a professora Jéssica trouxe uma história e uma música. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Espero que vocês acompanhem, que vocês gostem. Nem preciso falar que todos estamos com muita saudade de todos vocês, das nossas vivências, das nossas experiências lá dentro da nossa escola, não é mesmo? Eu espero que tudo isso passe logo para que todos possam retornar o mais rápido possível, para que nós possamos aprender muitas coisas juntos, não é mesmo? E olha só, crianças, hoje a professora Jéssica trouxe uma história muito legal. E se trata de uma história que são algumas coisas que fazem parte do nosso corpo. Isso mesmo, sabe o que são? Os nossos dedos. Hoje a Pro trouxe uma história que se chama O Mindinho Triste. Isso mesmo. E trouxe uma música também que se chama Os Dedos Coloridos. Então, hoje, além de aprendermos o nome dos dedos das mãos, nós também aprenderemos as cores, tá bom? Espero que vocês gostem e curtam muito aí da casa de vocês. E o nome da nossa história se chama O Mindinho Triste, que é esse dedinho aqui, tá vendo? E a nossa história, ela começa assim. O Mindinho era um dedinho muito pequenininho e também muito tristonho. Vivia admirando os seus irmãos, todos muito importantes, ao seu lado. O polegar, que é esse daqui, ficava lá, só assim, dando ok para todo mundo que passava. Dava para ver o sorriso no rosto das pessoas, quando o viam levantando. Servia também para pedir carona para qualquer pessoa que passasse. Não podia passar um carro em sua frente, que ele chamava, levantava e o carro já parava. Numa época, ficou ainda mais importante e servia para matar grandes piolhos. Mas, logo inventaram um remédio bem melhor para isso. O Mindinho, que era esse daqui, ficou muito animado. Talvez isso deixasse o polegar um pouco mais humilde. Mas, logo surgiram os videogames. E aí, já viu, não é, crianças? Ninguém nem via mais o polegar por ali. Polegar controlava tudo que tinha em sua frente. Olha só que legal. O indicador, que é esse daqui, adorava arrumar confusão. Furava bolo, vivia apontando o dedo na cara dos outros. E isso deixava um monte de gente com a cara assim, muito feia. Mas, como ele era muito forte, grande e decidido, As pessoas logo chamavam, logo via. E achava ele muito importante, pois ele apertava o botão do elevador, ele apertava o controle remoto da televisão e até mesmo o número do celular. Olha só que legal. Era todo orgulhoso e vivia dizendo por aí que era o mais importante de todos. E o Mindinho não admitia para ninguém, mas até concordava com isso em certo momento. O dedo médio, que é esse daqui, era o irmão mais velho de todos e se achava o pai dos outros. De vez em quando, até fazia uma dupla com o indicador. Cantavam, dançavam e até faziam assim, para representar a paz e o amor. O seu vizinho era o anelar. Mindinho o adorava, pois assim como ele, o anelar quase não fazia nada. Mas o Mindinho não poderia pensar de forma mais errada. Precisava só ver a sua cara quando recebeu um anel de noivado e ficou desfilando, se achando todo bonito por aí. Esse anelar. E só sobrava o Mindinho, o menorzinho, que achava que não servia para nada. Pelo menos, ele pensava assim. E o tal pensamento o aflingia tanto, pobre coitado. Ele ficava muito triste. Até que um dia, sabe o que aconteceu, crianças? O seu dono brigou e ficou muito chateado e muito triste. E que surpresa a do Mindinho, quando foi todos levantado. Para fazer as pazes, olha só. O Mindinho percebeu naquele momento a importância que ele tinha. E ele não esperava por essa. E com a mais nobre das tarefas, o Mindinho foi presenteado. Olha só, crianças, que bacana, que legal. Vocês gostaram? Essa foi a nossa história de hoje. E o Mindinho, que era o menor dedo da mão de seu dono, achava que não tinha importância e que não servia para nada. Mas ele servia para muitas coisas, sim. Inclusive, para fazer as pazes. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, tá bom? Foi preparada com bastante carinho. Agora, nós vamos para a música e aprender a história. A letra da música, aprender as cores. Tá bom? Vamos lá, então. Oi, amigos! Vamos cantar juntos a música dos dedos coloridos do Herói! Sim! Dedo vermelho, dedo vermelho, aonde você está? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo azul, dedo azul, aonde você está? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo verde, dedo verde, aonde você está? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo amarelo, dedo amarelo, aonde você está? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo laranja, dedo laranja, aonde você está? Aqui estou, aqui estou, como você está? Muito bem, amigos, já aprenderam Agora vamos cantar de novo Sim! Dedo vermelho, dedo vermelho, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Dedo azul, dedo azul, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Dedo verde, dedo verde, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Dedo amarelo, dedo amarelo, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Dedo laranja, dedo laranja, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Muito bem, amigos, já aprenderam a cantar E essa, crianças, foi a nossa vivência de hoje Espero que vocês tenham gostado da nossa música e da nossa história, tá bom? Então, até a próxima! Um beijão, tchau!